A minha cidade é a mais feliz do Brasil, Vaz e Alegre é a que mais cresce em toda a região. O campeonato de férias de Vaz e Alegre esse ano, como é tradicional, recebe a equipe de fora, já subi aí que tem Faria Sprit, já jogando contra o Vaz e Alegre, teremos Juazeiro, Crato, Lavras, vários municípios estão inscritos, as nossas boas-vindas a esses municípios que vêm aqui participar. Eu queria só dizer que estamos concluindo a colocação do Alambrado, o investimento, Antônio, no esporte não para, Alam. Todos os dias a gente tem feito melhorias em quadras na zona rural, em quadras na cidade, concluímos agora a licitação do estádio Juremal, concluiremos aquele serviço iniciado pelo Ministério do Esporte e eu sempre que tenho a oportunidade, desde que assumi o primeiro mandato de 2005, que eu coloco o esporte como uma das prioridades, porque o esporte é saúde, é cidadania e é uma forma da gente levar um entretenimento saudável para a nossa juventude. Então, bom campeonato de férias a todos, que esse momento seja de entretenimento, de saúde, de cidadania e que a gente se divirta e que vença o melhor. Mas vamos torcer naturalmente pelo time de Vaz e Alegre. E mais uma vez reconhecer a importância do esporte, do campeonato municipal de férias, que já é campeonato regional, com equipes de outros municípios e desejar a todas as equipes que possam competir com lealdade, que o mais importante do esporte é você poder promover saúde, cidadania e isso é o que é importante e é isso que a gestão e o governo de Vaz e Alegre tem procurado proporcionar a todos os jovens Vaz e Alegre. Dizer para vocês que todo o planejamento que foi feito até então foi exatamente para que no dia de hoje a gente pudesse iniciar mais um campeonato e dar todo esse suporte que os torcedores merecem, que os times merecem, para que a gente possa ter mais uma excelente competição. Então a cada um de vocês, o nosso abraço, o nosso muito obrigado e que a gente possa ter mais um grande e um excelente campeonato de férias. A minha cidade é a mais feliz do Brasil, Vaz e Alegre é a que mais cresce.